Olá, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Eu sou a Patrícia Freitas e este já é o vídeo número 8 da resolução de Junho de 2022, mês que eu decidi dedicar à Energia dos Sonhos e Sua Materialização, e ao longo do qual eu vou partilhar algum do conteúdo deste, que é um dos meus sonhos materializados, e que és o meu primeiro livro, 40 estés prontos por estar, e hoje o tema que dá mote a esta gravação, a este vídeo, é a frase Lembra-te de quem és. E porquê isto? Porque todos temos dias bons e menos bons, todos temos desafios e desejos, no planeta da dualidade, que é o planeta Terra, nós vamos ter sempre os opostos, os contrários, e temos que aceitar, experienciar tudo. Por isso é que, inspirada pela hashtag número 32, intitulada Essência, eu venho aqui partilhar convosco uma das perguntas que está nas sugestões de reflexão, e que diz o seguinte, tens-te permitido ser quem és? E o que é isso para ti? E voltamos àquela ideia original, que diz que tudo começa em nós, de facto tudo começa em nós. E hoje é isto, é importante nós sabermos quem somos, para nos momentos em que isso é necessário, nós nos lembrarmos de quem somos, de qual é a nossa verdadeira essência, de qual é a nossa verdadeira energia, quem é que nós somos, o que é que nos define e para onde é que nós vamos, como e com quem. E esta é apenas mais uma das ideias que eu queria partilhar convosco. E concluindo, quando nós estabelecemos para nós, aquela estrutura, aquele centro, que é a nossa identidade, a nossa autenticidade, a nossa essência, como eu costumo dizer às vezes, algumas das pessoas especiais da minha vida, pode estar tudo a explodir, confuso, tumultuado, à nossa volta, que nós vamos sempre saber regressar a nós, ao nosso centro e daí partir para uma perspectiva mais pacífica, para solucionar os desafios da vida que vão surgindo. E também para materializarmos a nossa vida de sonho, é importante nós lembrarmos quem somos, porque essa vida só faz sentido se nós formos o nosso eu mais verdadeiro. Beijinhos e abraços, sejam felizes, até ao próximo vídeo, fico a convite para subscreverem o meu canal se fizer sentido para vocês e ainda não o tiverem feito, e visitem também o meu site em www.apatriciafreitas.com. Até breve! Legenda Adriana Zanotto